E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo, vamos fazer o cadastro na corretora CryptoCoin para a gente estar investindo na moeda CRO. Veja todo o passo a passo aqui neste vídeo. Mas antes de tudo, deixa eu te pedir, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo, assim você vai estar me ajudando e eu vou estar ajudando você. É tudo que eu te peço que você faça para estar ajudando o nosso canal. Certeza de estar no link oficial. Aí você vem aqui em produtos, página inicial da Exchange. E aqui pessoal, a gente vai poder estar fazendo o nosso cadastro. Aqui, vamos clicar aqui e escolher aqui português para já facilitar aqui o nosso trabalho. Pronto, já escolhemos. Agora você vem aqui, ó, registrar-se. Clica aqui. Aqui vamos colocar o nosso primeiro nome. Coloque o seu. Aqui o sobrenome. Aqui, sua data de nascimento. Você pode digitar. Pronto. Nacionalidade. Coloque aí sua nacionalidade. A minha é Brasil. Coloque Brasil com Z. O e-mail que você vai utilizar aqui, ó. Lembrando que esse e-mail tem que ser um e-mail acessível, pessoal. Pois é para onde vai ser enviado os seus códigos, tá? Então, tenha em mão um e-mail e um celular. Aqui, uma senha, pode colocar letra maiúscula, caractere especial. Coloque um ponto, uma vírgula, um asterisco. Aqui o código, pessoal. Tá vendo, ó. Refer código. Você pega o códigozinho que eu vou deixar lá na descrição, tá? Ou se você já clicou diretamente no link que eu deixei na descrição, isso aqui já vai estar preenchido, tá? Mas, de qualquer forma, coloque o código que está na descrição do meu vídeo. Isso você me ajuda e eu te ajudo, tá? Então, vamos lá. Aí, marca aqui, ó. Aceito. Aceito. Clica aqui para verificar. O que ele vai fazer? Ele vai enviar um código para o seu e-mail. Você vem aqui, puxa até aqui assim. Completa essa figurinha. Pronto. Já verificou. Agora, clica aqui, ó. Aqui, o e-mail, ó. Você vai copiar esse código e vai colar lá onde está pedindo. Pronto. Já coloquei lá e já recebi esse segundo e-mail, pessoal. E agora, já está dizendo aqui, ó. Start Now. Começar agora, né? Vamos lá. Vamos clicar aqui. Vamos iniciar a sessão agora. E aqui, a gente vai entrar com os nossos dados. Agora, pessoal, essa tela aqui, ó. A gente vai ter que enviar os nossos documentos, né? Então, pessoal, vamos lá. Concluir o cadastro. Aqui nessa tela, você vai colocar o seu nome. Coloque o seu nome certo, conforme está no seu documento. Aqui, middle name. Não coloque nada. Nome do meio. Você não tem nome do meio. Vamos colocar o resto do nome aqui embaixo, hein? Last name. E continuar. Vou aguardar aqui, ó. Aqui, pessoal, nessa tela. Clica em Start. E agora, você vai precisar, pessoal, selecionar aqui, ó. Brasil, tá? Selecione o Brasil. Ou o seu país. E aqui, você pode escolher, ó. Com enviar o passaporte. Foto do passaporte. Foto da carteira de motorista, ó. Drive License. Drive License. E identidade card. Isso aqui é o seu RG, tá? Vamos fazer aqui, pessoal. Do que? Eu vou fazer aqui da minha Drive License. Aqui, pessoal, você vai pegar... Se você não tem webcam, se você não tem câmera no seu computador, você clica aqui em continuar com o celular. Agora, você vai precisar do seu celular. Clica aqui. E aqui, pessoal, você vai apontar o leitor de QR Code do seu celular para esse quadradinho aqui. Aí, o que vai acontecer? O seu celular vai abrir a opção de você tirar a foto do seu documento. Então, muito importante, pessoal. Se você quiser também, você pode enviar um e-mail lá para o seu e-mail que o seu celular tem acesso, tá? E aí, você pega, abre o e-mail e vai ter o link lá, tá? Você vai enviar um link para o seu e-mail. Se você não tem leitor de QR Code, você digita aqui um e-mail que você tem acesso no seu celular. E aí, você vai abrir o seu celular com o link que você vai receber daqui, tá? Pessoal, como eu sei que poucas pessoas sabem utilizar o QR Code, eu vou acabar enviando um e-mail aqui, ó. Você coloca um e-mail aí. Vou colocar um e-mail. E pronto, ó. Note que agora ele enviou um link para o meu e-mail. Agora, eu vou lá no meu e-mail. Vou abrir esse link para que eu possa estar tirando as fotos dos meus documentos, tá, pessoal? Prontinho, pessoal. Agora, vamos no nosso e-mail aqui pelo celular, ó. Olha só, chegou aqui o e-mail, ó. Donald Treplay. Clica aqui nele, ó. Clica aqui em Here. Já pega o documento que você escolheu, se foi de motorista, se foi RG, se foi passaporte. Vai abrir essa telinha aqui, ó. Você clica aqui em Start. Permitir. E aqui, pessoal, você vai tirar a foto do seu documento. Vamos lá. Vou aqui, ó, tirar a foto da principal aqui, ó. Pronto. Vou ajustar. Pronto. Tirei. Confirmo. Agora, virou o verso dela. A parte de trás. Clica em Start. Pronto. Aqui, ó. Deixa eu segurar aqui para dar um jeito de pegar tudo. Sem reflexo. Sem reflexo. Pronto. Confirmo. Agora, do meu rosto, tá, pessoal? Você aponta, ó. Start. Permitir. Agora, bota a sua webcam aí. E aí, aponta para o seu rosto, ó. Ajusta. Pronto. Pronto. Até ela conseguir pegar, deixa o seu rostozinho aí dentro dessa bolinha. Checando a imagem, a qualidade da imagem. Vamos aguardar. Pronto, ó. Tá enviando para o meu computador, ó. Já enviou, ó, pessoal. Agora, que já enviou para o computador, pessoal. Qual é o próximo passo, ó? O próximo passo, pessoal, é o quê? É você pegar um papel em branco. Escrever aqui, ó. Crypto.com. Colocar exatamente como tá aqui, ó. 21 de novembro de 2021, ó. Então, vamos lá. Eu vou fazer um papel. Vou pegar uma folha em branco aí. Vou escrever exatamente como tá isso aqui, ó. E, pessoal, pegar o documento que você selecionou, segurar com a sua mãozinha aqui bem abaixo de onde você escreveu, aqui na folha em branco, ó. Tá? Vamos lá fazer isso aí. Pessoal, isso aí, pessoal, é para a sua segurança. Isso aí não é que eles querem fazer algo com os seus documentos, não. Isso aí, é para a pessoa não vir aqui e tentar roubar a sua conta, vai ter dificuldade, porque a pessoa vai precisar enviar esses documentos. E, sendo que você enviou, então, somente você vai ter acesso. Então, não fique aí preocupado com isso, não, tá? Faça exatamente como tá aí na sua imagem. Pronto. Agora, pessoal, você pega seu celular, novamente, tira uma fotinha, exatamente você fazendo isso. Pronto, pessoal. Peguei meu celular, tirei minha fotinha, mandei para o meu e-mail, tá? Você pode tirar no seu celular e mandar para o seu próprio e-mail do seu celular. E aí, você abre o seu e-mail no computador, ó. Você abre o seu e-mail, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Eu, ó. Foto cripto, ó. E aí, pessoal, vou fazer aqui o download, né, da minha fotinha para o meu computador. Se você seguir esse passo a passo aqui, vai dar certinho. Vamos lá. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Vou aguardar baixar aí. Agora, eu volto aqui, pessoal. E aqui, ó. Ele pede para quê, ó. Para eu escolher o arquivo. Agora, eu venho aqui, clico aqui, ó. E aqui, pessoal, vamos procurar a imagem que a gente tirou. Aqui, vamos aqui. Pronto, tá aqui ela. Clico em abrir. E clico em submit. Vamos aguardar. Se não ficar boa, se eles não aceitarem, pessoal, tenta tirar novamente. Olha lá, ó. Obrigado. Você foi notificado no seu e-mail. Vamos lá. Agora, vamos no nosso e-mail. Aqui, já recebemos aqui, ó. Under, review. Vamos traduzir aqui, ó. Vamos traduzir para a gente entender. Obrigado por enviar seus documentos de verificação da identidade. Sua informação está agora sob revisão. Iremos notificá-lo sobre o status da sua conta em sete dias úteis. Se você tiver em dúvida, de preocupação, entre em contato com o nosso suporte aqui, ó, pessoal. Tá? Então, pessoal, vamos aguardar, né? Assim que a gente receber o nosso e-mail de confirmação, a gente já vai estar com o nosso cadastro completo para estar fazendo as comprinhas aqui. E aí, galera do canal. Cadastro concluído com sucesso. Já recebi o e-mail de confirmação que deu certo, tá, pessoal? Você também que fez o seu cadastro vai receber um e-mail de confirmação. Agora, você vai fazer o quê? Você vai vir e vai logar na sua conta, que ela vai estar liberada para você fazer compras de moedas. Aqui eu vou logar na minha conta. Agora, vamos ter que colocar aqui, arrastar, completar aqui essa imagem. Vai pedir o 2FA. Lembra que a gente cadastrou no celular. Entra lá. Bonitinho. Vamos lá colocar aqui o código. Bem facinho. Não tem erro. Agora, olha que maravilha. Já estamos prontos para negociar aqui na Crypto.com. Então, pessoal, agora é o seguinte. Para verificar, vocês podem ver que a minha também não recebeu. E se você tiver assim zerado também, após fazer o cadastro pelo nosso link, você vem aqui, eventos e recompensa, referência. E aqui, pessoal, se tiver tudo zerado, você vai vir aqui e inserir código de referência. Você vai vir na descrição do nosso vídeo, aqui, e vai copiar esse código aqui. Copia. E aí, você vem aqui e cola ele. Olha lá, sucesso. E aí, pessoal, após eu fazer o meu primeiro stake, faça um stake de pelo menos um CRO para receber o seu bônus de referência. Então, para que eu receba os meus 25 dólares, eu tenho que fazer um stake de CRO. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui! Fui!